Ele é muito bom, tenho bastante opções e procuro conversar inclusive um pouco mais com os jogadores que no momento que eu cheguei alguns ainda estavam sendo criticados, alguns ainda não estavam totalmente, não tinham caído nas graças da torcida. Então principalmente, como você mesmo falou aí, o Michel e o Vitinho. Então é importante, é importante o treinador conversar com eles, passar confiança. Procurar ver o que está acontecendo com eles e procurar em todos os sentidos melhorar os jogadores. O Fred Huber, do GE.Globo, são três jogos, três vitórias, uma classificação. Qual acredita ter sido sua principal contribuição nesse curto período? Algo tático ou mais a recuperação da confiança de alguns jogadores? As duas coisas, né? As duas coisas que é o papel do treinador, treinar a equipe taticamente, aquilo que eu falei. Ver se algum jogador está sentindo mal em alguma posição ou de repente não está com aquela confiança toda. E conversar bastante coisa. O que eu falei, a gente não tem tido muito tempo. Mas o pouco tempo que a gente tem, acredito que a gente tem procurado trabalhar bastante, principalmente nas concentrações através de vídeos. É importante que o grupo está acreditando no nosso trabalho. O grupo do Flamengo, sempre falei para vocês, é um grupo muito forte. O treinador tem bastante opções. E é importante estar todo mundo junto, é importante estar todo mundo saindo do departamento médico, para que a cada partida a equipe seja ainda mais forte e a cada partida o treinador tem mais ainda opções. O Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esportes. Parabéns pela vitória e pela classificação. Muito se fala em reforços, mas hoje sua estrela brilhou e suas substituições, além de surtirem efeito, praticamente decidiram a classificação. Qual a importância de manter os jogadores do banco sempre motivados e o que tirar de aprendizado da partida de hoje? A gente sempre aprende, mesmo com as vitórias, não é porque o Flamengo venceu, que eu não vi alguns erros que a nossa equipe cometeu. Mas isso é um papel meu e do grupo, através dos treinamentos táticos, através das correções nos vídeos. Eu não costumo conversar ou trocar ideias apenas com 11 jogadores. Eu tenho um grupo e eu procuro dar atenção a todos eles, dou liberdade para que eles possam falar, até porque o treinador precisa de todos, não são só de 11 jogadores. É o grupo todo, até porque a gente está no meio de três competições difíceis, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores, agora a gente volta para a Copa do Brasil na próxima semana também, domingo nós temos em São Paulo. É importante, importante que todo mundo esteja pronto, porque vai ter espaço, vai ter oportunidades para todo mundo. Fico feliz que a equipe venha jogando bem, fico feliz com os jogadores que têm entrado nas partidas, que têm entrado bem. Eu acho que isso que é importante, o jogador está preparado, porque quando o treinador chamar, ele vai lá e dá conta do arrecado. Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil, qual é a sua instrução para a saída de bola quando o adversário aperta a marcação quase dentro da área defensiva do Flamengo? Se ficar falando tudo que a gente treina, que eu quero que a equipe faça, eu também estou dando armas para o inimigo, para os nossos próximos adversários. Mas ainda vou responder essa pergunta. Eu acho que é importante você ter a saída de bola, e eu dou essa liberdade para os jogadores, até porque a gente tem muita qualidade. Eu sei que essa pergunta é feita hoje porque, infelizmente, nós tomamos o gol, mas uma equipe que tem uma qualidade como tem a equipe do Flamengo, não pode ficar dando chutão toda hora. Agora, a ordem é, deu para sair jogando, a gente está jogando. Não deu para sair jogando, apertou, quebra lá na frente, sem dúvida alguma. Não vai querer arriscar, não vai querer fazer uma coisa diferente, que não tem condições no momento em que o adversário aperta. Então, eles têm essas duas opções. Então, cabe a eles na hora de decidir. Hoje, infelizmente, nós tomamos um gol, mas foi mais falha nossa do que méritos do adversário. Mas são coisas que acontecem. Não é porque nós tomamos um gol dessa maneira, que daqui a pouco eu vou tirar totalmente a confiança da saída de bola da equipe do Flamengo. É um ponto forte que a gente tem. Mas eu volto a repetir. Na hora que tem que sair jogando, a gente vai sair jogando. Na hora que apertar, tem que dar o chutão. Vando Soares, do canal Vando Fla. Como você classifica a partida de hoje? E o que vê como possibilidade de melhora depois de um jogo com um resultado perfeito? É aquilo que eu falei, independente do resultado, principalmente nas vitórias, né? Todo mundo elogia, todo mundo gosta, todo mundo fica contente, todo mundo fica feliz. E no caso do treinador, no caso eu, lógico, eu também faço parte do grupo, faço parte da torcida do Flamengo, fico feliz. Mas o meu trabalho, mesmo nas vitórias, como aconteceu hoje, é como eu falei no início da entrevista. É ver alguns erros e corrigir. Até porque esses próximos jogos, a gente não cometa o mesmo tipo de erro. Não é porque nós vencemos a partida que o treinador não vê erros. Então é importante que esses erros apareçam, eu estou vendo. Vou procurar corrigir, porque quanto mais eu corrigir na parte tática e no vídeo, menos possibilidades a gente dá para o adversário. Eu não vou ter uma equipe perfeita, não vai ter isso nunca no mundo. Mas quanto menos a gente errar, menos chance o adversário vai ter de fazer o gol. Cidão Marinho, da Rádio Transamérica. São 10 gols marcados e apenas um sofrido em 3 jogos. Você tem 100% de aproveitamento com o Flamengo. E num time que já apresenta um bom resultado, com poucas semanas de trabalho. O que o time já apresenta é aquilo que você espera de melhor? Qual a maior dificuldade no momento para treinar essa equipe? Não, eu estou feliz com a equipe. Como eu falei, é lógico que a gente tem que corrigir algumas coisas. São coisas normais no futebol. Mas no momento, o nosso maior problema é a falta de tempo. Então é por isso que eu falo, pouco tempo que eu tenho, procuro treiná-los na parte tática. Procuro corrigi-los no vídeo, porque a cada 3 dias tem uma partida. E todos os jogos são difíceis, todos os jogos são importantes, são decisivos. Fora as viagens, o desgaste, por isso que eu preciso de todo mundo. Então o nosso maior problema no momento é a falta de tempo para que a gente possa treinar ainda mais e corrigir algumas coisas que a gente vem fazendo de errado. Infelizmente, às vezes para alguns treinadores, no caso eu pegar o bonde andando, fica um pouco difícil nesse sentido exatamente por isso, por falta de tempo. Então torço muito para que a gente tenha uma semana cheia, mas essa semana vai demorar bastante. Mas eu acho que pelo pouco tempo que a gente tem tido para treinar, a equipe vem se comportando bem. A equipe, como você mesmo falou, em 3 jogos nós tomamos apenas 1 gol. A equipe vem jogando a cada partida melhor. E esse é o objetivo. No momento que a gente tiver mais tempo para que a gente possa treinar, pode ter certeza que a equipe vai render ainda mais. Mas o mais importante é que, volto a repetir, apesar do pouco tempo, eu tenho gostado bastante da equipe. Temos mais duas perguntas. A primeira é do David Sharp, do Antenados na Jogada. Hoje o Flamengo jogou com formações táticas consideradas clássicas, como 4-4-2 com Arão de primeiro volante e 3-5-2 com Arão fazendo um falso terceiro zagueiro. Primeiramente, você concorda com essa análise? E se sim, por que hoje é quase obrigatório jogar com o esquema 4-2-3-1 ou 4-1-4-1? Nós temos variações. A gente tem treinado as variações. Então, dependendo do que a gente encontra durante a partida, durante os problemas, a gente tem outro tipo de formação na parte tática. Você não pode ficar somente no plano A. Você tem que ter o plano B, às vezes o plano C, para que você possa surpreender o adversário. Porque, no momento que você fica no plano A, facilita muito para o adversário. Então, dependendo da jogada, dependendo do espaço, dependendo do que está acontecendo, a gente tem essas opções. Eu tenho um grupo inteligente, uma equipe inteligente, que sabe muito bem o que deve ser feito dentro do campo. E, pela inteligência deles, a gente tem tirado proveito sobre os adversários justamente por isso. pelas variações táticas que a equipe tem. A última pergunta é uma mescla de duas questões levantadas. Pelo Custódio de Souza, do canal Custódio Fla, e pelo Renan Moura, da Rádio Globo. Parabéns pela classificação. Caso não venham contratações com esse elenco que você tem à disposição, dá para pensar em três títulos nas competições que o Flamengo disputa? E, nessas competições, qual a influência da presença da torcida que você já pôde sentir no jogo de hoje? Eu sou a favor da volta da torcida. É lógico que nós somos pessoas inteligentes. Tem pessoas inteligentes que pensam. A Comebol está de parabéns por ter hoje dado essa oportunidade, porque alguém tem que começar. Agora, é lógico que tem que ter a segurança, seguindo os protocolos. Então, aos pouquinhos, acredito que, da parte da Libertadores da Comebol, daqui a pouco a CBF, é importante a volta do público aos estádios, mas eu volto a falar. Sempre com os protocolos, seja que todo mundo esteja com segurança, até porque nós não estamos livres ainda da pandemia da Covid, né? Então, com segurança, eu tenho certeza que as coisas começam a voltar ao normal, porque alguém tem que dar esse pontapé. Felizmente, foi o Flamengo hoje, você viu que a torcida fez uma festa, com os protocolos, distanciamento, pouca gente, e a gente estava com saudades do grito do torcedor. Volto a repetir. Seguindo os protocolos, com segurança para todo mundo. Quanto às contratações, eu tenho visto, através de alguns jornalistas, falando que eu já pedi A, B ou C. Eu não pedi nenhum jogador ainda. Eu tenho um grupo bom, um grupo forte, não é assim que a gente vai precisar de um jogador hoje, vai lá, busca, traz. Hoje o Flamengo, é como todo mundo, no mundo todo, está passando por um problema financeiro difícil, grave, digamos, até nesse ponto. então, acredito que mais lá, para o final do ano, para o início do ano, eu tenho certeza que o Flamengo vai estar financeiramente bem melhor do que se encontra hoje. E aí, teoricamente, pode ter certeza que as contratações virão. Não sei se comigo aqui, ou com o treinador, mas no momento é um pouco difícil. Um pouco difícil, justamente pela parte financeira, como falei, e é porque o grupo do Flamengo, ele é muito bom, ele é forte. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Então, no momento que as pessoas começam a falar que eu pedi A, B ou C, isso não é verdade, eu tenho confiança total no meu grupo. Volto a repetir, eu tenho um grupo forte, um grupo bom. Quanto brigar de o Flamengo conquistar as três competições, nós vamos ir degrau a degrau, é muito cedo para se falar em título. Não é só o Flamengo que quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, seja a Libertadores, seja a Copa do Brasil, seja o Campeonato Brasileiro. A gente procura trabalhar no dia a dia para ir chegando e conquistando. Mas as outras equipes também fazem a mesma coisa. Eu acho que o mais importante hoje foi que nós conseguimos o nosso objetivo de passarmos para a próxima fase da Libertadores. A partir de amanhã a gente já começa a pensar no Campeonato Brasileiro, depois na Copa do Brasil, enfim. A gente vai trabalhando, pré-avançando e lá na frente a gente vê o que acontece. É lógico, o objetivo é sempre buscar o título. Obrigado, Renato.